Fala galera, seja bem-vindo ao Fix Tecnologia. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre 4 erros que todo programador já cometeu. Eu já devo ter feito alguns também aí. Na verdade, eu fiz a maioria deles. Mas eu vou contar essa história daqui a pouco, logo após a vinheta. Todo dev comete erro. E com certeza, se você não cometeu, você ainda vai cometer. Tem 8 anos que eu trabalho com programação, desde robótica até aplicativo, mobile, web, sistemas desktop, todo tipo de coisa eu já fiz. E eu vou contar ao longo dessa trajetória, 4 erros que já aconteceram comigo ou com pessoas muito próximas de mim, que quase foram comprometedores. O primeiro erro que eu vou te dizer e você não pode cometer, é dar delete sem o error. Isso é uma coisa horrível. Eu não dei delete, eu só fiz um update, que atualizou um monte de coisa que não devia no banco de dados. Mas explicando de uma forma geral, né? Pra quem não conhece, delete sem o error, né? Quando você faz uma consulta ao banco de dados, que vai alterar, ou que vai apagar, ou que vai atualizar. E você tem as condições ali que ela precisa atender. E aí você não especifica essas condições. E simplesmente apaga tudo, ou atualiza tudo, ou faz uma alteração em tudo. Isso dá uma... Pois é, eu fiz essa bobeira aí uma vez. A minha sorte é que tinha um banco de teste, que era exatamente uma cópia, tinha um backup ali, do banco de produção. E aí a gente conseguiu trazer esses dados do banco de teste, né? Do banco de backup, pra o banco de produção. E eu consegui me safar de ser demitido. Segunda dica, que eu já cometi, mas não deu ruim. Ainda bem, senão eu tinha se demitido na época também. Mas é quando a gente faz as alterações e sope direto na base de produção, ou direto na versão de produção. Cara, isso dá um marco. Pois é, eu já fiz isso aí também. Trabalhava numa empresa que trabalhava com uma base de teste, uma base de produção, como eu já falei anteriormente. Tava fazendo algumas alterações que precisavam subir o mais rápido possível. E a gente fez consulta direto no banco de produção, e subiu algumas modificações direto na produção. Mexiu em código ali pelo editor, direto no servidor. Nossa, foi uma tragédia. Nunca faça isso, tá? A possibilidade de dar merda é gigante. A terceira coisa que eu já fiz também, que eu não recomendo que você faça, e que é um péssimo hábito, é quando você não faz versionamento. Deixa pra subir as modificações que você fez ali no código, tudo de uma vez só pro repositório. Cara, isso dá uma merda gigante. Por quê? Quando você faz isso, você perde o histórico do que você fez. Se você quiser encontrar algum erro, algum bug ali no caminho, você não vai. Você só vai ter a versão completa finalizada ali, e não sabe onde é que tá o erro. Simples assim. Se na pior das hipóteses, você não subir, aconteceu um problema no seu computador, você perde tudo. Todo o seu trabalho. Então, não, não. E em nenhuma hipótese, deixe pra subir todas as modificações no seu GitHub ou no GitHub do seu projeto, todas de uma vez. Fez uma modificação, alterou alguma coisa, validou, testou, sobe essa modificação, tá? Não acumula modificações pra subir no repositório. Vou dar uma dica bônus aqui. Bônus não, né? Ainda é a quarta. Quarta dica pra vocês. Cara, essa daqui eu já fiz logo no começo, e fiz muitas e muitas vezes. Quarta. Configurar o ambiente com uma versão diferente do projeto. Aí você configura lá bonitinho com a versão que você já tem no seu computador. Quando você baixa o projeto, que dá o clone ali do repositório ou alguma coisa desse tipo, o projeto não roda. Fica dando pau, tem umas funções que não recebe, tem uns métodos depreciados. Dá um trabalho gigante. Quando você vai ver, é a versão do projeto que é diferente da versão que tá na sua máquina. Cara, eu já fiz isso algumas vezes. Pelo menos umas três aí. Quinta versão, e uma versão bônus aí, que é um erro de todo dev quando tá iniciando. É quando você quer resolver tudo de uma vez só. Como diz lá na Arte da Guerra, tema aí da política, sociologia, estratégia, divida pra conquistar, né? Na computação a gente também usa esse tema. Divida o problema grandão em pequenos probleminhas. E aí você vai resolvendo esses probleminhas por vez. Esse olhar macro de querer resolver tudo de uma vez, é o que dá muitos bugs e ocorrem muitos erros de implementações devido a isso. E aí, gostou desse vídeo? Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever também aqui no canal. Conhece alguém que já fez alguma dessas bobedas que eu citei no vídeo? Se você conhece, deixa aqui nos comentários. E se a pessoa não se ofender, marca ela também pra que ela possa ver esse vídeo e ver que ela não tá sozinha. Eu espero você no próximo vídeo. Que isso, nunca, né?